Senhor Presidente, alô, alô, Senhor Presidente, senhores e senhoras funcionários e assessores aqui presentes, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, quero saudar aqui os policiais militares presentes, o Cabo Luiz e o Cabo Robson, em nome de quem saúda a nossa assessoria policial militar. Como sempre, Senhor Presidente, quero iniciar minhas falas aqui, também saudando o município aniversariante na data de hoje, nessa quinta-feira, dia 19 de setembro. É o município de Guararema, aqui em São Paulo, que aniversaria. Quero mandar aqui um abraço a todos os amigos, amigas do querido município de Guararema, aqui na região do Alto Tietê. Parabéns a todos, contem conosco também. Nesse dia 19 de setembro também, para quem curte história militar, na Segunda Guerra Mundial, em 1944, no dia 19 de setembro, ocorreu a batalha mais longa do exército americano. Existe até um filme sobre isso, da batalha de Hudson. Hudson, eu não sei falar em alemão, né? Hudson, nome meio complicado aqui. Mas, enfim, um filme que vale a pena ver, que mostra toda a agressividade, toda a loucura que uma guerra produz. São Paulo, dizem que não estamos em guerra, mas estamos sim. Além da guerra constante, Senhor Presidente, entre policiais e criminosos, a guerra também agora está sendo entre aluno e professor. O senhor viu o que aconteceu hoje na Zona Leste, inclusive está sendo noticiado hoje na imprensa. Um aluno de 14 anos esfaqueou um professor dentro do céu, Aricanduva, aqui em São Paulo. O professor foi socorrido, mas está em estado grave. Está no Hospital Vila Alpina. O aluno de 14 anos, aproveitando a troca de aulas, acabou esfaqueando o professor. Dizem que ele teve um surto psicótico. Agora todo mundo tem surto psicótico, né? Depois o vagabundo que esfaqueou o Bolsonaro falar que era xarope, todo mundo fala que é xarope agora. Ou seja, o vagabundo safado faz uma loucura dessa e depois fala que é louco. Louco é quem acredita nisso. Menor de idade não vai dar nada? Não vai dar nada. O que vai dar para esse moleque? Nada. É capaz de receber um prêmio, quem sabe uma mesada ainda, porque é uma vítima da sociedade. Safado, tem que encana, tem que pagar. Não tem que ter negócio de menor de idade. Cometer o crime tem que pagar. Doa a quem doer. É o único jeito da gente conseguir arrumar a nossa sociedade. Se a gente continuar com essa safadeza, nós nunca vamos arrumar coisa nenhuma. Vai de mal a pior. Também quero dar ciência aos senhores aqui, que eu fiz uma indicação ao senhor secretário de Segurança Pública, propondo que seja ensinado nas escolas de polícia, a Libras, que é a comunicação para surdos que não conseguem se comunicar, é só através da Libra. Sinais de língua, Libras. E eu quero agradecer aqui que houve a resposta da Polícia Civil, assinado pela doutora Elisabeth Sato, delegada-geral adjunta, informando que eles estão já fazendo estudos para que seja implantado nos cursos da Polícia Civil a comunicação por sinais Libras. A Polícia Militar ainda não respondeu, e a SAP respondeu que não. Eu fico muito triste, porque é uma alternativa simples que ajudaria muitos, todos os policiais, seja o civil, seja o militar, seja o técnico científico, seja o pessoal da SAP, que fica com a administração penitenciária, que às vezes se depara com uma pessoa surda e saber nunca é demais. A gente fala tanto em cultura, fala tanto em aprendizado, quando a gente propõe isso aqui, o pessoal simplesmente responde não, ou não responde. Ainda estou aguardando a resposta da Polícia Militar, mas eu creio que seria algo a mais que ajudaria muito o patrulheiro na rua o uso da linguagem de sinais. Então, senhor presidente, é isso que eu tinha a tratar. Quero mais uma vez aqui me colocar contra o projeto de lei 899, que procura diminuir o valor dos precatórios alimentares, alimentícios, de 30 mil reais para 11 mil reais, solicitando a todos os deputados dessa casa que não entrem nesse projeto, não votem a favor. É um projeto que ataca diretamente todo o funcionalismo público estadual. Vai trazer prejuízo para muita gente e como eu disse aqui mais uma vez, é uma economia, desculpem o termo, mas é uma economia porca, porque não vai ajudar em nada e vai prejudicar, sim, muitas pessoas que diariamente têm que batalhar pelos seus direitos e quando conseguem ganhar na justiça, agora querem travar um dos poucos direitos que nós conquistamos em justiça. Então, mais uma vez, me coloco totalmente contrário ao projeto de lei 899, barra 19, que veio do Executivo para essa casa. E dizer também, senhor presidente, da nossa luta diária em favor da segurança pública, estamos aí em tratativa com o governo para que venha o mais rápido possível para essa casa, anota com o reajuste para todas as polícias, lembrando também que tal reajuste deverá vir para a SAP também, para a Secretaria da Administração Penitenciária, que tem o seu valor na segurança pública e merecem toda a nossa consideração. E também, lembrando sempre que a gente não aceita, a gente não quer e a gente pede para o senhor governador para que seja mantida totalmente a paridade salarial entre os homens da ativa das polícias e os homens e mulheres aposentados. Senhor presidente, é isso. Muito obrigado.